A Capesmel apresentou hoje o novo cálculo atuarial do fundo de previdência. É uma análise de riscos e expectativas que apontou uma diferença negativa entre receita e despesa bilionária e que precisa ser sanada e vai necessitar de aportes do orçamento municipal. Hoje a previdência da Capesmel ainda está no azul, mas não por muito tempo. O novo cálculo, feito com base nas regras atuais da previdência, apresentou a última avaliação, que é de 31 de dezembro de 2016, e as alternativas para equilibrar o regime nos próximos 35 anos, conforme prevê a legislação federal. O déficit é de R$ 2,6 bilhões em 75 anos, já considerando a junção de massas feita no final do ano passado, sem a fusão dos fundos previdenciário e financeiro, essa diferença passaria dos R$ 7 bilhões. Existem alternativas para fazer isso. O município pode, por exemplo, passar bens, imóveis para capitalizar o plano, ele pode parcelar com alíquotas suplementares ou com aportes financeiros. Tem que avaliar a forma como esse valor vai ser pago no prazo máximo de 35 anos, que é o prazo máximo que a legislação permite. Para reequilibrar receitas e despesas, a Capesmel estuda um plano de saneamento. A estimativa inicial é de aportes anuais de R$ 80 milhões, já a partir de 2018. Mas esse valor pode cair. Agora vai depender também de várias situações que estão acontecendo, como a reforma da Previdência Nacional, né? É uma questão que vai impactar o nosso cálculo também. E nós vamos ter que trabalhar com algumas possibilidades aqui locais também. Às vezes, vamos tentar também até o aumento da alíquota do professor, né? Do pessoal da educação. Não no caso do trabalhador, mas no patronal, né? A gente está tentando uma alíquota suplementar de 5%. Hoje era 17%, tem um projeto na Câmara tramitando para isso, para levar a 22%. O mesmo problema que nós estamos vendo na Previdência Nacional ocorre aqui. E não pense você que ouviu aí alguns termos esquisitos, né? Capesmel, alíquota, isso, aquilo, que tem tudo a ver com você, contribuinte londrinense, mesmo não ser do servidor da ativa ou inativo do município. Por quê? A conta não está fechando. Aumentou o número de aposentados da Prefeitura, aumentou a despesa com os aposentados e caiu a receita. Então, não tem de onde tirar dinheiro. Por isso que eles já falam em aporte de recursos. Quer dizer, precisa pegar dinheiro do Tesouro, de outras fontes, para formar o fundo e conseguir pagar os aposentados.